Ô, querido, obrigado, brigadão Vamos lá Para a live de Só lastinha Continua aqui A gente tá atrás das joias A gente tá atrás das joias Como visto na nossa última sessão A gente venceu, não foi? Um grupo que tava por aqui Ok Vamos descansar Continuar o dia Continuar o descanso longo Opa, a gente encontrou ruínas Fanáticos sectários Vixi Vamos lá Vamos enfritar os fanáticos sectários Necromante, eita Começar com Yuna Deixa eu ver, o que é que tem? A gente tem esqueletos Fanáticos sectários O que é um fanático sectário? 33 pontos de vida 13 de CA Eles usam o dogma e o carisma Para influenciar as pessoas Pessoas inseguras Esqueletos Necromante Acho que o necromante Que vai ser problema Mas o necromante tá aqui Eu não consigo acertá-lo daqui Se eu vier pra cá Eu consigo Então vamos pra cá Pô, só pegaram dois Um aqui Um aqui Só tem pra Esse tipo de magia Um aqui Pro fanáticos sectário O fanáticos sectário Parece que usa Uma arma De mão, né Eu vou então aguardar Preparação Pra atacar corpo a corpo Ih, rapaz Os caras são clérigos São clérigos, cara Eu devia ter imaginado Ah, vai levar Tá Ah, vou fazer Com que O apartamento é aqui Posso usar Minha das magias Eu também posso preparar Um ataque corpo a corpo Eita, pegou São três fanáticos Ah, agora que eu vi Que são três fanáticos Ó, vou atrás O necromante Acho que eu vou ficar aqui Usar minha bola de fogo Aqui Minha esfera de fogo E atacar com ela Vou jurar magia Desculpa Tá Tá, vamos ver Eu consigo acertar daqui Aqui ainda Vou atacar mais Esse necromante Tá morrendo, não Vou vir pra cá E esperar Que eu bati Foi nesse aqui, né Vou bater nesse também Vou bater nesse também Ah, uma vontade De ir atrás Nesses fanáticos Eita Tomei mais sete dano Tá Aqui Ah, não acredito que eu errei Não acredito que eu errei Ah, finalmente Chega aqui perto Pra dar mais problema Pro necromante É habilitar Mãos lençóis Viu, gente Vamos usar Esse Para usar Muitos Vivos Vamos lá E Bater mais uma vez No sectar Aqui Eita Teleporte Ih, rapaz Tá Aqui Eu acho que eu vou precisar Dar um toque chocante Pelo menos Pelo menos Matei um Aqui Acho que eu vou me deslocar Normal, sabe E vou me curar Cura doenças Não Tô purificado Curei dezessete Terminamos tudo Boa Tá Esse carinha aqui Só que me dá problema Deixa eu mudar aqui Pra flash Ver se dá bom Ótimo Prontinho Prontinho Aqui Agora Vamos usar Misses mágicos Né Foi pouquinho Mas foi de coração E lá vem Caraca Sofreu 19 De dano necrótico Quase morre Oxe, o que é isso? Vem da mãe Tá O cara tá ali, né? Posso fazer isso Vou vir pra cá Esse necromante Ele deve ter quanto de vida Agora Quanto que vocês acham? Vou estudar Vou estudar Mas vou aparecer Tá bom Fique tranquilo Vou botar três aqui E Um aqui Vou acabar logo Estou com paciência Não morreu? Caraca Ainda bem que eu botei Tá Você Bora bater Bora bater Nesse feliz Ou no esqueleto Primeiro Feio 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 Pelo menos Pelo menos Eu consegui desviar das chamas sagradas Pelo menos isso Meio Dois de dano Outro escudo da fé Tá Vamos lá Vamos lá Se eu vier pra cá Você consegue levar, né? 21 entra 21 entra de boa Nova condição de necromante Morte Noval Vou pra barca do caçador Bota no fanático Não pode ser esse Ah, pode ser um esqueleto ótimo Tá Vamos lá Vamos conjurar de novo Misses mágicos Cara, ainda não morreu Ainda não morreu É Frida Literalmente Virou a melhor personagem Trinta o que, moção? Trinta o que Que você falou? Eita Tomei nove de dano Tá Aqui 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 já dá pra brincar De missões mágicas De boa Um aqui Um aqui, né? Sectário Um desses dois aqui Que tem mais vida Você, né? Então vou sair aqui Vou vir pra cá E passar no turno Aqui Não é possível agora Bora punir Bora punir Sem paciência E vou usar o escudo da fé Em mim Sim Eu mereci Tá Tá Daqui Acho que eu vou mudar De arma Vou vir pra cá Pode ser também, né? Daqui eu acerto? Não Daqui eu não acerto Ih, rapaz Tô com pouca vida Tô com muita pouca vida Falar nisso Errei Errei feio É rude Você vai ser meu alvo agora Eu preciso me curar urgentemente Ah, não vai passar de boa assim não Vai levar, garoto O garoto O garoto, né? Deixa eu vir pra aqui Aqui só tá com um de vida Posso tentar tirar logo dele, né? Errei feio Errei Errei Resolve logo isso Morreu Ok E o Nassauro Bora Ele é o escudo da fé Tá com 7 de vida Eu queria curar, na verdade Mas eu só posso curar com toque, né? Delícia Usar um poder Deixa eu subir logo aqui Com licença, meu moço Abrir meu notebook Trago aí A triste informação que Só tem um slot pra HD Como assim, meu amor? Vamos ver o escudo da fé da Marta Que tá quase morrendo Mais importante é ela ficar protegida Do que A Frida A Emily, no caso Caraca Como assim? Ela tomou um crítico, velho De ferimentos Brota, velho Se eu for andar Eu chego até aqui, não Tomara que deu dano Morte, beleza E vou mudar o alvo Como assim, meu amor? Só tem um slot pra HD Eu achava que Geralmente O slot pra HD Era só o mesmo Vou dar uma disparada aqui Quero chegar mais perto possível De Emily Enquanto uma esfera flumejante Vai bater Aqui eu não consigo acertar ninguém Então Vou precisar descer E vir pra cá Posso me esconder também, né? Esconder e descer Porque já que ele não tá me vendo, né? Um sucesso, beleza Aqui Vou mandar a Marta pra bater De pertinho Será que dá? Não dá não Acho que eu vou ficar batendo de longe mesmo Não entrou Triste mesmo Aqui Eu vou subir Ver se consigo curar a Emily Vou fazer um teste de sabedoria de medicina Passei Não tô mais morrendo Vou botar a chama sagrada pra Dar uma porradinha Tomou 4 Mas foi de coração E fazer E vir pra cá Só me deslocar Com o Marta Eu continuo batendo assim Eu só vim pra cá Me deslocar um pouquinho Pra não ficar muito na linha de frente Eita 21 entrou Bonito Ih, falei Tomei 3 de dano Tá Agora Vou conjurar a magia Vou fazer Me deslocar Tá Opa 7 foi bom Belo Bela recuperação Já foi Pronto E foi gente Falhei no teste Teste de sobrevivência Velei outro Foi triste Mas Foi de coração Vamos pegar aqui Cadê a Frida Segundo sagrado Flecha Kit de rivalismo Mandando de cor Não preciso não Aqui pra estabilizar E pra cuidar Curar Vou continuar curando E eu não me teve nada Com o meu doce Pô Ótimo Ótimo Vou usar de novo Pronto Já achou a vida Ah, Iona Pode deixar De se ter cautela Espada curta Não preciso Acho Vou deixar Pra galera Pegar Que foi Pra conto E agora? O que é que muda? Tá mais Aqui Opa Assim Uma varinha Ótimo Ótimo As possui Do necromante Tô aqui Dinheiro 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 Metista Glândula de peça Isso aí É ótimo Cura Cura reforçado Arco longo Arco longo Vou deixar pra Marta Vou deixar pra Marta E o Nafi Com o pergamento de remorci Crimes Cura reforçado Só que Essa é a doze É pouca Pro que eu tô precisando Hoje em dia Acho que foi isso Gente Mais um Aqui Ah, já tem um arco longo Isso Eu posso entregar pra Iona Então Cadê o arco longo Não tô com machado Do necromante Pra caramba Eu acho que Essa personagem Aqui Proficiência dela Talento dela É pra O golpe na sequência É pra Com arma de duas mãos Então Talvez Vale a pena O que, amor? Foi? Ah, entendi Quer ver se tá Pesado Que eu tô usando Tá um bebê de dano Beleza Arco curto Vou dar agora O arco longo Pra Iona É, né, amor? Ok Acho que já dá pra gente Não precisa Aqui Então Os itens Pra fazer Pra perguntar Que é o ingrediente Deixa eu identificar ele Aqui O ingrediente O básico Ok Ok Ok, então Então Vamos sair daqui Enquanto isso A gente Vou dormir rápido Opa Só um momento Tá um bebê de dano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto